Olá, eu sou o Rony Polizel, sou psicanalista clínico e venho te convidar a participar da minha palestra online sobre a importância da gestão das emoções como ação preventiva, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão. Vai ser na próxima segunda-feira, dia 20 de fevereiro, às 11 da manhã. Os ingressos estão à venda na plataforma do Simpla e eu vou deixar o link aqui junto com esse post. Venha prestigiar, nos vemos lá. Até mais!